O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome e a nós o nosso filho. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Opo o nosso de cada dia nos abençoa hoje, perdoai-nos as nossas surpresas, assim como nós perdoamos, agora é a hora de vossa morte. She started doing a hair and make-up, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back, cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound, walking around, breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think, not as cool as you think, yeah. I'm not that cool. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 que nós vamos começar a preparar ali essa jantinha, eu vou mostrar tudo pra vocês, viu? Desde já, muito obrigada a você que está chegando agora. Ultimamente eu tenho lido alguns comentários aqui de pessoas novas no canal, né? Que está começando agora a assistir os vídeos, não nos conhece muito bem, né? Mas que está maratonando aí pra descobrir mais da família, da nossa vida na roça. Obrigada, seja bem-vindo. Você também que já está aqui faz tempo, né? Já é antiga aqui no canal. Obrigada sempre, né? Pela companhia, pela interação, pelo carinho que vocês nos deixam sempre aqui nos nossos vídeos, né? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, viu, gente? Agora eu acendei aqui, gente, fogão de lenha e vou fazer uma jantinha. Então, olha aqui o meu fogão de lenha. Faz dias que eu não faço janta aqui. Almoço passa sempre, né? E aqui é assim. A janta sempre é a que sobra do almoço, né? Muito difícil a gente fazer janta. Só um bocado da hoje que foi o do ano de ontem, aí a gente acaba fazendo uma jantinha fresca, mas é muito difícil. Daí sempre tem alguém comentando ali, grava sua rotina da tarde, da noite, fazendo a jantinha. Falei, tá louco? Grava uma jantinha pra nós, né? Eu tirei a cinza, gente. Toda vez que eu acendo o fogão, eu gosto de tirar a cinza, ó. Olha o tanto. Isso aqui eu já aproveito pra colocar lá junto do esterco, sabe? Que é um ótimo adoro. Dias quentes, assim, o fogo pega rapidinho. A lenha tá bem pequena. Sempre fez perda. Qual o tipo de lenha que nós usamos aqui? Assim, não tem lenha. Sério, sabe? Tem lenha que não é jeito aí. Mas, assim, sempre a lenha boa do fogo, né? Porque tem umas lenhas também que não é muito boas pra fogo, né? Porque a gente usa aqui, sempre a lenha boa. Eu untei aqui, ó. Eu lavei o fogão, untei com óleo. Pra deixar a chapa pretinha. E toda vez que assa, sempre tem essa fumacinha subindo aqui. Mas é do óleo que eu passo na trem, tá vendo? Mas aí rapidinho também ela vai assar. E não faz fumaça nenhuma na cozinha, viu? Aí eu vou fazer um feijãozinho fresquinho também. Vou colocar uma água pra esquentar pra eu fazer escaldar o frango que tá ali. Vou fazer um frango em caipira. Hoje eu vou fazer um feijão novinho, ó. que nós colhemos esse ano. Aí na roça, o feijão rosinha esse daqui. Aí nem fiz dele ainda. Ele costuma ser um pouquinho mais duro de cozinhar, né? Porque o feijão rosinha. Mas ele é muito bom. Tô pensando em fazer um putu de feijão hoje. Toda vez que eu faço janta, eu gosto de fazer uma comida calda, tipo franguinho, pianguinho, né? Quando é tempo de milho, 40. Eu acho que é bom demais e combina, né? Com a jantinha assim, a noite. Mesmo que a noite tão calorosa, não tão aquele friozinho. Mas é bom demais. Eu coloco logo um pouquinho de colorau. Eu acho que... Precisa muito. Como ela é um pouquinho mais duro de cozinhar, já cria aquela corzinha, né? Deixar a água esquentar pra poder escaldar aí o frango. Olha aí. Tá limpinho aqui, não só falta escaldar. Eu também coloquei um alho aqui na água pra poder descascar, pra fazer um tempero fresquinho, né? Que o meu também acabou. O dia da conta do mês, gente, eu mostrei lá que o alho tava de R$13,99, né? Aí vocês acharam muito em conta, né? Porque o almoço ficou assim, e esse preço tá errado, não tá, né? Você deve ter olhado o preço errado e não realmente tava esse preço mesmo. Porque esses dias atrás, eu também cheguei a comprar alho até dia de R$28,00, R$29,00. Aí esse dia tava na promoção. Foi das promoções de carnaval, né? Até eu achei que tava... Tava bem em conta. Então, tava um alho muito bonito pra vocês verem. O grão... O grão, não, o dente, né? Bem grauco e sadio. Ó, que tem vezes também que você compra ele grandão. Assim, você vai pegar, né? Ele tá todo murcho. E esse não, ele tava bem bom. Descasquei aqui já o alho, gente. Eu temperei assim, gente. Eu coloco cebola. Cebola branca. Cebola roxa. Gosto de colocar também salsinha. Dá um sabor e dá aquele verdinho bom, né? Aqui eu peguei umas folhinhas do alho poró. Tem vezes que eu processo o tal também, mas hoje eu falo que peguei as folhinhas mesmo. Pimenta. Essa aqui é a chapéu de bispo. E essa aqui é a pimenta de cheiro. Vamos ver se não ficou pesado. Eu acho que eu coloquei muito. E aí Olha que delícia Fazer um franguinho Uma carninha de porco assim fresquinha Tudo de bom Agora eu vou escaldar aqui O frango Tá bem quentinho Eu gosto de colocar Um pouquinho de vinagre Um pouquinho de suco de limão Aí eu deixo uns 5 minutinhos Só não preciso deixar muito não Só pra dar uma Mergulhada ali na água quente Aí gente Eu vou fritar esse frango primeiro Que nem eu gosto de fazer sempre Aí eu coloquei o tachinho aqui Pra esquentar Vou colocar um pouco de gordura Na verdade bastante Porque depois a gente tira toda essa gordura Sabe? Usa ela só pra fritar Mas depois a gente tira o excesso Aí é banho de porco Agora já é hora de molhar as plantas Mas aí meu esposo falou que molha pra mim Que eu fico gente Mais ou menos uma hora Molhando essas plantas Molhando a horta De tarde assim Minhas atividades A partir de 4 horas É essa Ficar molhando tudo Cuidando de tudo Ainda mais que tá tudo muito seco E tem que molhar mais ainda Olha você vê como que tá lá Tô sendo as folhas de seco Muito sol E gente Não choveu Tinha comentado pra vocês Que tava formando chuva Nesses dias aí Mas Não choveu não Hoje já é 2 de março E continua Muito seco Já vou escorrer aqui o frango Ó Com a cor da água Tá entrando Não sei que tem mais um pouquinho Nossa Não sei fazer com o frango assim Sem dar uma escaldada nele E eu sempre dei vocês comentar aí Também que não costumem fazer Tava um franginho tão gordinho Ele é novo ainda Sabe? Mas tava gordinho Cheio de bolha já Tá tendo tempinho bom Quando eu faço frango caipira aqui Aqui ó Eu coloco ele pra fritar Sem tempero nenhum Depois que a gente vai fritar Ou temperar, né? E agora não vai demorar Aqui pra fritar Mas a gente vai fazer Alguma outra coisa Enquanto frita Olha, ele já começou A molhar ali as plantas Pra mim Aí já vai adiantando, né? Aí a horta Nós estamos colocando Pra molhar mais Bem de tardezinha, sabe? Quando já não tem mais sol Que se a gente colocar tudo Pra fazer de noite Também não dá conta, né? Que agora o sol ainda tá De fora ainda Daqui a pouco Já o sol já entra também Agora nós vamos lá Na casinha pegar os ovos Que hoje eu não peguei ainda Aí dia que eu não gravo ovo Que eu não gravo nenhum Pegando ovos, né? Esse dia a seguidora falou Lia, nunca mais você gravou Colhendo ovos Às vezes eu gravo os vídeos Mais na parte da manhã Aí acaba a gente não mostra, né? Aí vamos lá pegar os ovos Das galinhas Ver quantos vai ter lá Esses dias Até que elas estão botando bem Gente, elas botam tudo aqui Vocês lembram, né? Quem é mais antigo Que já tá aqui no canal Do tempo que a gente Tava morando aqui Na época da reforma Aí A gente fechou a casa lá dentro Antigamente elas botavam lá dentro, né? Mas depois que a gente veio morar A gente deixou a casa tão arrumadinha A gente deixou aqui Só pra elas botarem Só dentro dessa cozinha aqui E aí aqui Aqui é o galinheiro Onde elas dormem, ó Faz poucos dias Que eu fiz limpeza aqui Tirando Juntando Já tá na hora de juntar de novo Eu sempre venho junto Coloco essa adubo aqui Lá nas plantas, né? A gente tá na hora De fazer isso de novo Acho que tem uns 15 dias Que eu fiz isso Mostrei no vídeo pra vocês, né? Mas rapidinho Já junta esterco de novo, né? Os cocôzinhos delas Aí, ó A gente faz ninho Tudo quanto é lugar, ó Aqui onde era o fogãozinho Onde era não Onde é o fogãozinho Eu tirei aquela chapa, né? Coloquei palha de feijão aqui, ó Aí elas botam aqui Aqui no chão também Eu faço ninho, ó Elas botam Aí aqui no outro cantinho também, ó Eu fiz ninho Elas botam É assim, sabe? Quando elas estavam Quando a gente morou aqui, gente A gente quase não tava pegando o ovo Porque elas ficavam estressadas Porque já tinham o costume De elas botar aqui, né? E acabava que elas não botavam A gente tinha muitas vezes Que elas botavam e comiam o ovo Lá dentro do galinha E lá Era assim Aí depois Foi só a gente sair daqui Que virou fartura de ovo de novo Tem gente que fala assim Ali você não deixa um Pra elas voltarem e botarem Mas como aqui elas é presa, né? Então elas botam sempre no mesmo lugar Elas não mudam, não É sempre aqui mesmo Agora quando elas eram soltas Aí quando eu achava ninho no mato Eu sempre deixava um, né? A gente fala o iudez Que é pra elas voltar E voltar no mesmo lugar Mas aqui é tranquilo Eu pego E elas voltam Volta e botam no mesmo lugar E lá em casa Gente, nós consomos ovo demais O dia que eu tô pegando pouco ovo Eu compro ovo Porque a gente faz ovo de manhã Eu amo comer ovo de manhã Às vezes quando eu não faço de manhã Eu faço de tarde de novo Faço no almoço É assim Dove fome nove horas Eu cozinho o ovo com ovo Ovo, né? Gente, olha a vista da janela Eu tenho muita saudade Quando eu venho aqui Tem hora que eu olho Nossa, eu morei nove meses Nessa casinha Foi assim um tempo Era cansar, sabe? Época de reforma Mas era gostoso demais Eu amava acordar E abrir a janela E ver a serra É lindo, né? Olha aí De vez em quando Eu ainda venho aqui Pra varrer o terreiro Aí dentro eu já mostrei, né? Tá cheio de trenheira da roça Mas eu sempre organizo também Deixo varridinho e tudo mais O milho, ó Já secou Eu mostrei aqui tirando o milho Depois de fazer pamonha Já secou Tem, acho que é uns tomatinhos ali Bom de colher, ó Nascer uns pés de tomate Sempre eu venho colher tomate ali Então bora lá Que o meu frango Tá lá fritando Assisti o final aí Eu acho que foi do meu Penúltimo vídeo Devem ter visto, né? Eu mostrando Que o pé de chuchu Tá produzindo Mas talvez tenha alguém Que não assistiu o vídeo Até o final, né? Que muita gente não assiste, né? Vou mostrar de novo Graças a Deus Ele começou a produzir Aqui é esterco, ó Que o meu esposo Tava tirando do curral E jogando aqui Ali é esterco de galinha Que tá curtindo Sempre a gente molha, né? Aí, gente Olha como é que tá ficando lindo Tá saindo bastante rama Ó Saindo chuchu também E eu fiquei feliz Que é do verde escuro Porque ele é mais gostoso, né? Já tem chuchu aqui Quase bom de pegar Eu vi uns três aí já A gente colocou a água Pra cair aqui direto no pé Aí ficou bom demais Porque todo dia a gente molha, né? Que chuchu gosta de água, viu, gente? Segredo pra colher chuchu É bastante esterco de galinha Que eles gostam Casca de ouro Cinza Que eu jogo aí E molhar todo dia, né? Porque eles gostam de Tá sempre úmido o pé Ah, o outro ali, ó Grande já também Acho que daqui pra amanhã Eu vou tirar eles pra fazer Ia tá bom a gente pegar Já pra fazer Porque eles é gostoso É novinho, né? Aqui tinha uns aí já, ó Eu tô até precisando Fazer uma merendinha Acho que eu vou aproveitar Que tem fogo no fogão E o forno do fogão tá quente Pra fazer um bolo Pra gente poder merendar Amanhã cedo Já tem uns três dias Que eu não faço bolo Hoje cedo mesmo Eu comi pra amanhã No café da manhã Ainda não fritou Direitinho Vou deixar fritar Pra ficar Bem doadinho Ó, por isso que eu gosto De fritar aqui Na panela grande, né? Fica melhor Aí depois se eu quiser Eu posso Temperar e passar Pra panela de barro Pra panela de pedra Cozinha mais rápido Parece que fica até mais gostoso, né? Feito assim E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou deixar só um pouquinho. Para poder cozinhar. Vamos começar a acrescentar os temperos. Vou colocar aqui, ó, bastante álcool que você botou, que eu entendi agora. Agora eu vou começar a acrescentar os temperos. Os temperos, né? Ó, açafrão. Eu gosto de pôr os dois, sabe? É um pouquinho colorado. Deixou com a cor bem bonita. A cor bem bonita. Eu vou colocar aqui um pouquinho desse limão, porque ele é muito gostoso de carne de frango, carne de feixe. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de salsinha. Dá aquele verdinho bonito. Eu amo o sabor da salsinha. Agora eu vou acrescentar a água, né? Para poder cozinhar. E o sal também. Como ele já fritou bastante, ele é um frango novinho, não vai demorar muito de cozinhar, não. E agora o sal. Aí depois eu vejo o seu parceiro para outra panela. Eu vou deixar aqui mesmo. Ó, gente, aqui também já colocou a horta para molhar. Tá molhando ali onde a mangueira não vai, né? Aí ele molha assim, ó. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Ó, gente, você deu um mostreiro capinando aqui, ó. Acabou no mato aqui. Aí ele limpou tudo. Quer plantar o que aqui, amor? Eu vou ficar aqui na direita para um estufinho. Ah, é, gente. Aqui é o espaço que eu falei para vocês que a gente ia fazer um canteiro fechado, sabe? Tipo esse daqui, ó, com sombrito, só que esse daqui é aberto dos lados, né? Agora a gente tá querendo fazer e fechar para ver se evita muito dos passarinhos ficarem arrancando. Porque eles tinham dado uma parada de arrancar as coisas naquele dia de chuva, só que depois voltou o sol quente, né? E agora tá de novo. No último vídeo eu falei para vocês que eu tinha semeado mais a sementinha de alface. Aí, hoje amanheceu nascendo, nasceu tudo. A beterraba também começou nascendo, eles começaram a bicar de novo. Então, acho que enquanto a gente não fazer o canteiro fechado, não vai ter jeito, sabe? Antes eu entrar lá o mimole todo, mas... Bem ali, ó, começou a nascer já a sementinha de alface também. E eu vim aqui, foi pegar um cheiro em verde, tomate para fazer salada. Os pés de tomate já tem uns dias que tá amadurecendo, já fiz colheita umas três vezes. A gente já tá evitando de comprar, né? Esses dias, tomate também. Ó, como o sal tá muito quente, rapidinho eles amadurecem. Ó como que tá carregadinho. Aquele dia eu falei para vocês que eu achava que aqui era pimentão doce e eu tô achando que vai ser pimentão normal mesmo. Tomara, eu tô torcendo que seja pimentão normal, que já faz dias também que eu não tinha conseguido plantar pimentão, né? Mas o que for tá bom, né? Olha aí. E aqui, ó, aqui é os canteiros de cebola que eu mostrei para vocês que tava começando a nascer. Eu acho que já terminou. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas olha o tanto que tá bonito, gente. Nasceu muito bem. Nasceu bem mesmo. Ó. Aí agora eu deixo molhando assim bastante tempo, né? Porque a terra tá muito seca por conta do sol quente demais. Aqui a cenoura. Aquele dia também tava começando a nascer. Agora já terminou de nascer tudo. Ali foram uns pés de brócolis que eu mudei. Dei uma judiada por conta do sol, mas eu acho que pegou também. Pegar aqui cebolinha para nós botar no frango, né? No tutu, que eu tô pensando em fazer um tutu de feijão para nós. Trouxe a vasilhinha pequena. Tirar umas couves. Acho que vou fazer uma couvinha refogada. Couve com tutu super combina, né? E a couve aqui tá bem cheia de folha agora. Não deixa de não ter uns insetos em bicano sempre. Tá vendo? Você olha e você não vê. Eu acho que é gafanhoto, gente. Por aqui começou a aparecer gafanhoto, sabe? Ontem eu vi vários nas plantas. E eles atacam à noite. Você não vê eles. No dia você vê assim, ó. As folhas comida. Porque eu já olhei e lagarta não é porque eu não vi, sabe? Mas sempre parece algum inseto. Peguei a couve e fui lá assim mesmo olhando. Tirei alface, peguei salsinha, peguei tomate, cebolinha. Só o que a gente vai tá usando agora pra janta mesmo, né? Meus pés de quiabo tá muito bonito também. Mas ainda não temos quiabo, sabe? Tá começando a sair flores. Ó. Um negocinho pra dar quiabo. Vim até olhar achando que eu ia achar um aqui pra gente colocar no frango. Que é uma delícia, né? Frango com quiabo. Mas ainda não... Não apareceu não. Mas logo vai ter. Ó. Molhando meu açafrão. Meu açafrão ele molha assim com a... Com a mangueira mesmo. Porque ali naquele meio não tem o chuveirinho, sabe? Isso foi bom demais e me ajudou muito. A gente quebrou o milho aqui. Que tinha milho aqui nesse espaço, né? Aí ele quebrou. Ó. Pra poder... Falei com ele tava bom de plantar de novo umas covas de milho. Ele tá imaginando plantar e os curiosos arrancar, sabe? Que agora está muito nessa fase de querer comer as coisas do quintal. Mas eu acho que ele vai acabar plantando um milhinho mesmo. Gente, vou fazer um bolinho aqui pra nós. Hoje o Dan tava meio cobrando que eu nunca mais fiz bolo e fubá. Ela falou assim, manhã quando você tava lá na casinha, sempre você fazia bolo e fubá. E que você não fez mais, né? Então vou fazer um bolo e fubá. Aí vou colocar uma xícara de açúcar. Três ovos. Quebrar direto porque eu sei que o olho é fresquinho, gente. Não tá acabando de colher. Olha só essa gema que tá amarelinha. Aí vou colocar três colheres de sopa de manteiga. Mas também pode ser óleo, pode ser margarina, tá? O que você tiver costume de usar aí na casa de vocês. Porque essa manteiguinha, gente, dá o sabor no bolo. É muito gostoso. Aí eu faço tudo aqui na mão. Gente, sempre vocês perguntam se eu não tenho batedeira. Porque eu nunca venho fazendo bolo na batedeira. Eu tenho uma batedeira, só que eu não gosto, sabe? Não me adaptei, não. Eu amo bater o bolo aqui tudo na mão mesmo. Costum de infância, né? Bate bem pra ficar... Bem clarinha aqui essa mistura. Agora eu vou acrescentar aqui ó. A mesma medida que eu medi o açúcar de leite. Vou acrescentar duas xícaras de fubá. Tô usando essa fininha aqui ó. Fubá nenhum. Essa mesma receita você pode até utilizar um goiabada, mussarela. Eu já fiz, né? Só que hoje eu vou fazer ele assim, pulo mesmo. Aí, gente, eu vou acrescentar meia xícara de farinha de trigo, tá? Só meia, só pra bolo ficar mais fofinho. Você pode acrescentar até amigo também, fica bom. Mexe bem, ó. O pão fica assim, tá vendo? Uma massa mais molinha. E agora a gente vai acrescentar uma tampinha, né? Uma colher de sopa de pó real. Tava me esquecendo daquela pitadinha de sal, gente, que é bom colocar em molho de milho, né? E agora o fermento. Eu já untei aqui a assadeira com fubá e manteiga. E a gente vai aproveitar o fogo pente ali, né? O fogo, o fogão, pra poder assar já. O cafézinho da manhã tá garantido. Então, já tá quase chegando. Também da aula. A aula chega assim umas 6, 6 e 10. O feijão já cozinhou. Tirei até a pressão dele aqui, pra não cozinhar muito, né? Ainda mais que eu vou bater. O franguinho também fica bem amolecido aqui. Vou ter que colocar com a bolsa do arroz. Vou poder fazer um arrozinho fresco também. Olha aí o franguinho. Começando a amolecer já. Que delícia! Gente, eu vou picar aqui um bacon e uma linguiça calabresa. Só metade de uma linguiça que eu tinha ali. Pra poder colocar aqui no tutu. Já vou tomar fubá para cozinhar. E já piquei também ali a couve, pra poder fazer uma couve refogada. O que foi, Tom? Sentiu o cheirinho, né, Tom? Não aguenta ver o cheirinho de carne, né? Tá bem gorduroso. Não vou nem colocar gordura capaz do feijão. Vamos ver, né? O tanto que vai soltar. Deixa fritar primeiro lá. Aí quando tiver fritinha, agora eu acrescento a calabresa. Aí pra fazer comida que dá pra hoje e amanhã. Porque amanhã eu vou ter que sair. Vou ter que... Vou entrar com ela e levar a Dani pra fazer um exame de vista. E o exame é onze e meia. Então, até a gente almoçar pra ir primeiro, sabe? Já deixa a comidinha pronta. Levanta, faz alguma coisa, almoça e já vai. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Doe... Olha o caninho, gente. Você acha que eu vou tirar ele aqui do fogo? Porque a gente tá cozinhando, hein? Hoje eu fiz ele com a vento estampada. Por isso que fica mais rápido também. Eu quero que ele seque o caos de tudo também. Vou passar esse aqui pra cá. E já vou colocar aqui também a panelinha pra poder recogar a couve. Coloquei esse leite pra ferver aqui, que cedo não tinha fervido antes. Eu gosto de ver ele só nesse banalhado, tá? Aí pra eu ver que quando eu acendo, eu vou poder ferver. Toda vez que eu gosto de ver o pulgão agás, eu acabo esquecendo o leite da cama. Tudo com o fogão. Então, não vou nem falar, gente. Ainda mais aquele fogão aqui da cozinha. Aquele cretto assim, nossa, viu? Não, 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 não. Vou colocar aqui um pouquinho de manteiga pra poder refogar a couve. A covinha refogada na manteiga é bom demais, né? E um pouquinho aqui de alho. E aí é só dar um susto bem rapidinho, porque a covinha de perna já tá dando muito quente. Vou acrescentar já uma pitadinha de sal de levo, porque costuma salgar qualquer sal que a gente coloca, né? Agora eu vou bater aqui com a jama, gente. Vou colocar pra fazer o tutu, quer dizer, né? Olha que lindo que tá. Não vou bater tudo não, vou deixar um pouco pra comer amanhã, temperar, né? Quem sabe que o seu preste é feito na hora, né? E comer na hora, no outro dia não achou, né? E já bateu um caldinho aí que eu cozinhei, porque eu cozinhei ele só com um pouquinho de colorado, não tem que ter que terminar. O beijo já tá bem fritinho, olha o tanto de gordura que só coloca. Não vai nem precisar colocar gordura pra poder fazer, né? Agora eu vou acrescentar aqui a linguiça que ela abri, vou dar uma fritadinha nela. Aqui eu vou fazer um molhinho pra gente poder colocar acima do tutu, depois que ele estiver pronto. Aí eu coloquei um pouquinho de bão e um pouquinho de temperinho que eu fiz. Eu vou colocar um pouquinho de páprica picante, essa daqui, tá? Pra dar um saborzinho de pimenta. Só que ela não é muita ralida, não. Aí eu piquei um tomate, eu vou colocar. E depois eu vou colocar também um pouquinho de molho de tomate. Um pouquinho aqui de tempero baiano. É um molhinho como se a gente fosse fazer um macarrão, sabe? Fica bem gostoso. Aprendi que minha tia Évode, que ela tava aí, ela fez assim, nossa, achei muito bom. Ó, aqui já fritou bem. Eu acho que eu vou até tirar um pouco dessa gordura, que eu tô achando muita gordura. Ainda mais de noite, né? Tem que ser bem leve de gordura. Tirar um pouco do excesso da gordura e já vou temperar aqui pra gente jogar o caldo do feijão batido. Vou reservar também um pouquinho assim, ó, pra eu colocar por cima. Só o verde, né? Só o tanto de gordura. Tava bem gorduroso. Às vezes eu compro o verde aqui, que ele é mais carne, né? Eu tava bem gorduroso, né? Agora eu vou começar aqui a temperar. Mas antes deixa eu tirar um pouquinho desses torrezinhos de beijo e menino. E aí eu vou colocar o focinho, que fica bem gostoso. Vou pôr um pouco do nosso temperão de alho aqui. Vou pôr também um pouquinho de tempero bairro. Mas os temperinhos a gente usa aquele que a gente é acostumado, né? Eu vou despejar aqui nesse tomate um pouquinho de molho de tomate. Só um pouquinho, tá? Ó, já bolou bem aqui o alho. Agora eu vou colocar o feijão. Aí aqui eu vou já acrescentar o sal, que eu não cozinhei com sal, né? E agora a gente vai colocando a farinha e vai misturar. É o ponto que a gente gostar. Tô usando a farinha de mão de óleo, que essa é maravilhosa pra gente fazer esse tipo de receita, viu? Porque é aquela farinha que tem polvilho e ela engrossa rapidinho. E aí 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 Tá pronta aí nossa jantinha deliciosa de hoje. Olha aí, gente, como ficou o tutu de feijão. Esse molhinho aqui por cima, gente, faz toda a diferença, viu? Aí eu coloquei um pouquinho, um pouquinho que eu reservei, né, do calabresa e do bacon fritinho, cozinhei um ovo, coloquei por cima pra dar um charmezinho, né, e fica bom também. Olha aí o franguinho, caipira. À noite, gente, as cores não ficam tão lindas quanto a gente vê, né? Por conta da luz, né? Mas, ó, ficou bem coradinho, bem cozidinho, ó, soltando o osso, acho que cozinhou até demais. Pensa no cheirinho bom de frango cozido pela casa. Fiz uma saladinha de alface com tomate, aqui o arrozinho que eu finalizei com alho frito, a couve refogadinha aqui na manteiga. Vou tomar um banho ali rapidinho pra nós jantar essas delícias. Tchau. 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 Olha aí, que delícia. Amanhã cedo a gente come. Hoje não vou comer não, porque a gente comeu bastante. Pensa numa comidinha gostosa, aquele franguinho, aquele tutu, saiu muito bom. Eu vou tampar aqui pra gente poder comer amanhã cedo. Ó, tudo organizadinho pra cá também, pra cá também. Mostrar pra vocês a noite como que tá. Olha aí, pra cá eles lavaram aqui nessa pia de cá. Tá mais fresquinho pra ficar. Já deixou tudo sequinho, tudo limpinho também. Aqui eu gosto de deixar tudo organizado. De manhã cedo sempre a gente gosta de tomar café aqui fora, né? Então já gosto de deixar tudo organizadinho. E a noite que é sempre muito fresquinha. Teve até uma seguidora que perguntou, né? Se aqui fazia muito calor à noite, já que eu falo que tá muito quente de dia. Mas por incrível que pareça, gente. Aqui faz muito calor de dia, mas quando vai dando 5 horas da tarde, refresca. E é muito fresquinha à noite, sabe? Muito fresquinha mesmo. Uma delícia. E olha aí como é que é aqui à noite, gente. Ó, a lua já tá ali, ó. Olha que linda. Pena que o celular não tem imagem assim que dá pra pegar. Ela bonita, né? Mais tarde ela tá mais clarinha ainda. E aqui é assim, gente. Às noites, essa paz, esse sossego. E eu acho que eu já vou me despedindo de vocês também. Então é isso. Obrigada pelo carinho. Obrigada por assistir, por interagir. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.